Olá, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de ciências do primeiro ano do Colégio Emmaus. Vamos lá algumas orientações? Olhe, quando começarem as suas videoaulas, procure primeiro um lugar tranquilo, limpinho, para vocês prestarem bastante atenção. E as atividades façam com bastante capricho, pois elas são baseadas em nossas videoaulas. Vamos lá, pegue lá o seu caderno de ciências, o seu livro e a sua bolsinha para começarmos a nossa aula. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir a Deus para abençoar a nossa aula. Eu vou orar e vocês repitam. Senhor meu Deus, te agradeço por mais uma aula e que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá a nossa chamada? Eu vou falar aqui e vocês digam presente. Vamos lá? Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafael, Rafaela, Rebeca e Sofia. Agora que todos estão aí, vamos lá começar a nossa aula? Prestem bastante atenção. Na aula passada, eu deixei uma correção de uma atividade, lá do livro de ciências, na página 16. Lá fala assim, olha, alimentação e saúde. Hora de ler. Os alimentos são necessários para nosso crescimento e saúde. Eles vêm principalmente das plantas e dos animais. Precisamos comer frutas, verduras, legumes, carne e ovos. Mas também precisamos beber leite e muita água. Hora de numerar. De onde vêm os alimentos que Mateus está comendo? Numere a sequência das ilustrações e descubra. E depois, a seguir, conte o que aconteceu em cada cena. Vamos ver aí, olha, onde seria a primeira cena? Olha, a primeira cena está mostrando uma pessoa. É um homem, ele está cavando para plantar, né? Os legumes e as verduras. Depois, nós temos lá em cima, olha, a número 2. Aonde que mostra que a plantação, ela está crescendo. E em seguida, essa, olha, a número 3. Depois que ela cresceu, ele fez a colheita, né? Ele foi lá e pegou tudinho, para quê? Para onde que se leva? Para as pessoas que vendem lá no sacolão. Olha quem está aí no sacolão comprando. É a mãe do Mateus. A mãe do Mateus foi lá e comprou verduras e legumes. Depois que se compra, vai para casa. Olha lá, olha, a mamãe do Mateus. Ela está lá, olha, lavando os legumes, as verduras e as frutas. Para poder, Mateus está comendo. Fizeram direitinho aí? E eu sei também que a história que vocês fizeram aí, olha, sei que foi genial. Vamos à próxima página. Hora de marcar. Observe o que acontece em cada cena. E marque um X na resposta correta. Onde os alimentos são cultivados? Na horta, no pomar ou no jardim? Vocês fizeram aí, olha, um X aonde que é? Na horta. Muito bem. Agora o próximo. Onde são vendidos os alimentos que vêm da horta? Eles são vendidos na padaria, no açougue ou no sacolão? Isso mesmo, no sacolão. Que prato é preparado com os alimentos que a mãe do Mateus comprou? Preparado uma salada, uma macarronada ou uma pizza? Ah, isso mesmo. Foi uma salada. Bom, a resposta agora é pessoal. Está pedindo a sua opinião. Mateus tem bons hábitos alimentares? Você acha que sim? Então, coloque sim. E explique a sua resposta. O porquê que você acha que ele tem bons hábitos alimentares. Depois disso, eu pedi para recortar diversos tipos de alimentos. De horta e de pomar. E colar no caderno. Sei que vocês fizeram aí direitinho. Separaram direitinho, olha, é o que é horta e o que é do pomar. Assim como a nossa videoaula anterior. Muito bem. Parabéns. Então, olha, vamos agora a nossa matéria. Vamos falar de alimentos de origem animal e depois de origem vegetal. Prestem bastante atenção, hein? Os alimentos de origem animal estão presentes no cardápio alimentar da maioria das pessoas. São alimentos que têm em sua composição algum derivado de algum animal. E nós vamos ver aqui. Prestem bastante atenção. O primeiro é a vaca. O que a vaca nos fornece? Olha, ela nos fornece o leite. E através do leite, que nós fazemos, olha, o iogurte. Fazemos também o que? Queijo. E também fazemos a manteiga. Agora, outra, olha, o couro da vaca. O couro da vaca é aquela pele dela. Olha, o couro da vaca nós usamos. Para quê? Não para comer, mas para usar. Olha aí, olha. Nós temos aí um exemplo de cinto e de bolsa. Agora, nós temos também a carne da vaca. Que ela é feita o quê? Nós fazemos churrasco, não é mesmo? Fizemos... Fizemos ela como carne assada, carne frita e é muito gostosa. Vamos ver agora outro animal que nos fornece alguma coisa. Então, olha aqui para vocês verem. É o porco. Você sabe o que o porco nos fornece? Olha, a carne dele. Nós podemos fazer, olha, salame. Podemos fazer também linguiça. E podemos fazer também o bacon. O bacon é uma delícia. Quando frita, ele dá aquele cheirinho tão gostoso, né? Vontade de comer. Isso mesmo. Outra coisa também. A banha do porco. A banha do porco é a gordura. Que, olha, podemos fazer também, olha, bolos. Podemos fazer pão. Com a banha também do porco. E outra coisa que é o pelo do porco. O pelo dele, fazemos aquela partezinha de cima, sabe? Das escovas. O pelinho de cima dela. Vamos agora olhar outra. São as ovelhas. Eu creio que vocês já sabem, né? As ovelhas, o pelo dela é a lã. O que que nos fornece, olha, com a lã? Nós fazemos, olha, touca. Tem cachecol. Tem também, olha, aquelas... Aqueles... Tem cobertores. Tem também um casaco, né? Que é de lã. Que é muito usado também. No tempo de quê? De frio. Temos também, olha, o couro dela. Que fazemos também bolsas. E tem a carne. A carne é muito saborosa. Também. Que nós alimentamos também com a carne. Vamos agora. Outro, olha, o peixe. Prestem bastante atenção, olha. Com o corpo do peixe, que é a carne do peixe, fazemos a sardinha. E podemos fritar o peixe também. Que é uma delícia. Temos a farinha também. Que tem a farinha que vem dos ossos do peixe. Que também serve para a gente fritar alguma coisa. Temos também o ômega 3. Que vem do peixe. Que é essencial para os nossos ossos. E a galinha? Nós temos, olha... A galinha, ela nos fornece um alimento muito gostoso também. Que podemos fazer ela assada. Fazer ela afogada. Não é mesmo? Fazer ela frita. E ela também nos fornece ovos. Os ovos também podem ser fritos. Ou então fazemos algo gostoso. Como bolo, biscoito, pão. Que também é uma delícia. Vamos lá agora. Prestem bastante atenção. Nós temos agora também a abelha. A abelha nos fornece o mel. O mel também, além dele ser muito gostoso, ele é muito essencial para a saúde. Porque ele serve também como um remédio para nos curar, talvez até mesmo de uma tosse. Na verdade, ela é ótima também. Vamos agora, olha... Prestem bastante atenção. Vamos agora ouvir uma música. Revisando tudo aquilo que aprendemos aqui. O que cada animal nos fornece. E outros mais. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, capela e de pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou fajú. Eu gosto mais de torrar de uma baixa fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrar de uma baixa fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobra faz não! Mas que comer não! Não, não, não! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Quero comer no almoço um bicho bem grosso, paleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada, com leite e sucrilha depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa depois do jantar Depois do jantar? Quem é que vai dar? Não vai aguentar Comer, 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 Se eu não como, me dá uma estrupa, me apaga a gripe, não posso dormir Encha meus olhos, eu pico tão fraco que até o mosquito vai me destruir Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até a minha barriga crescer Comida de um mês, comenta outra vez É uma só vez, um, dois, três, porém, porém Comer, comer, é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Vamos agora falar sobre os alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem vegetal são aqueles originados de fontes de vegetais. Por exemplo, das folhas, das raízes, dos caules e frutos. Eles são fontes de proteínas, de carboidratos, gorduras, vitaminas e também de minerais. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui o azeite de oliva, que ele é rico em gorduras boas, que ajudam a diminuir o colesterol alto. Temos também os grãos e cereais, que eles são a aveia, a quinoa, a soja, feijão, arroz. E eles são ricos em fibras e nutrientes, que auxiliam no funcionamento e manutenção do nosso organismo. Temos também as frutas, que elas também são ricas em fibras, também em vitaminas e nutrientes, que auxiliam na prevenção de doenças. E temos os legumes e as verduras, que também são ricos em fibras, com baixo TO, de carboidratos e calorias. Olha, prestem atenção. Eu tenho uma outra música que vai mostrar a importância de legumes e verduras para o nosso organismo. Prestem bastante atenção. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que não é Jesus. Amém! Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, que também são ricos em fibras. Papai do céu, obrigado por ser minha meta, que também são ricos em fibras, 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 que também são ricos em fibras. 18 e 19 que vai estar falando dos animais e o que eles nos fornecem então olha pra encerrar fiquem em casa tranquilos, mas não esqueçam de estudar, tá? beijo pra vocês e lembre-se, hein? Juntos no caminho certo Tchau 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 Tchau